Muito bem, para poder trocar o filtro de combustível dele é a coisa mais simples, que tem a coisa mais fácil do mundo aqui conhecida na raça humana É igual a troca do filtro de óleo lá do motor, a gente precisa de uma aranhazinha ou aquela cinta Eu não estou achando a cinta, mas aquela outra, para poder trocar o filtro de óleo do motor normal A gente coloca ali, eu já coloquei ali para poder ganhar tempo e eu já comecei a soltar ele Então, ó, vai fazer um pouquinho de bagunça que às vezes não fez Ó, já soltou o filtro já, certo? Ó, vou pegar o filtro novo Filtro novo aqui Ó, ligeiramente maior, a gente confere rosca, tá? Então, turma, ó, a gente vai pegar o próprio óleo diesel, eu passei um pouquinho nele, pus um pouquinho dentro dele, ó E untamos aqui Na instrução dele aqui, ó Olhar a junta, roscar o filtro manualmente, sangrar até que não tenha mais bolho de árvore, ficar vazamento e reapertar Vamos colocar ele e vamos observar o que acontece Aqui, ó, é igual o filtro de óleo do motor, aperta o máximo que conseguir com a mão, sem ferramenta Aí, apertei bastante com a mão Agora, vou fazer a sangria do sistema Tem que soltar um Bombear aqui, ó Ele enche O filtro Só que tem que apertar um, tem que soltar uma porquinha, um negócio ali Então, turma, pronto, já coloquei o filtro É, aqui uma chavinha 10, ó, fenda, ó A gente solta ele Vou tirar ele tudo pra vocês verem Olha lá, tá vendo que ele tem tipo uma chaveta, ó Um chanfa É, você põe ele de volta aqui um pouquinho e deixa ele assim Aí, agora vai bombeando Que ele vai sair o ar Aqui, ó, você escuta o barulhinho Ó Isso Foi no telefone Sinal que tirou o ar, ó Olha só, que delícia Deixa eu limpar o telefone Então, turma, pra poder ficar aquela informação 100%, né Ó Que eu já troquei, ó Vou mostrar pra vocês, beleza? Aí, ó, tá Filé Aí eu tenho que estar aceleradinho nela Só pra alternador entrar, ó Aí, ó Bacaninha Tá funcionando redondinho Então, aqui lá, ó Substituição do filtro Limpe a parte superior do filtro Coloque um recipiente adequado sobre o filtro Solte o parafuso sangria 1 Olha lá, ó Aquele parafusinho lá, ó E pressione a bomba de sangria Aquele botão, né Entre aços que a gente bateu Solte o bujão de drenagem E deixe o combustível escoar Beleza? Remova o filtro Lubrifique o retentor novo Limpe a área Instale o novo Filtro Tudo que a gente fez, ó Aperte o parafuso de sangria Acione o motor Verifique se há vazamentos Beleza? É isso aí, ó Então Nós vamos ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de bater o dano no like Inscrever no canal Um grande abraço E fiquem todos com Deus E fiquem todos com Deus